Em um de seus ensaios, o filósofo alemão Walter Benjamin sugere que a atividade política e vou ser meio estrito aqui, a atividade política no sentido de uma atividade profissional da política é muito especialmente modificada pelo fato ou pela emergência do meio de comunicação de massa. O que está por trás dessa ideia é o fato de que, num passado antigo, o debate político se processava no parlamento e, portanto, havia apresentação de ideias, de propostas, um certo nível de contraditório em torno dessas ideias e plataformas e, no final das contas, a definição de um rumo, vamos dizer assim, de um projeto político em sentido estreito. Com o advento do meio de comunicação de massa, e ele pensa especificamente no rádio, o fato é que o político não fala mais só para o político. Ele, a rigor, fala para o microfone, que faz uma mediação entre ele e uma enorme assembleia de ouvintes. E esses ouvintes não necessariamente pessoas que têm implicação mais imediata com a política e muito menos políticos profissionais. Então, segundo Benjamin, nesse contexto em que o meio de comunicação de massa interfere na atividade política, ganham dois tipos de personagens, o ator e o ditador. Eu acho que essa sugestão, e, a rigor, é uma coisa que não tem um aprofundamento maior em Benjamin, nesse sentido específico, mas esse tipo de sugestão que faz o filósofo, acho que, de alguma forma, perpassa a nossa história política, à medida em que os meios de comunicação de massa foram se multiplicando e se enraizando na sociedade de maneira bastante significativa. E o que nos traz, a rigor, para o momento de agora, em que o grande meio, as grandes mídias, fundamentalmente, são as redes sociais. E por que eu falo que são grandes? Primeiro, acho que é muito importante dizer que todos os meios de comunicação de massa estão articulados entre si, não existe uma coisa assim, não, o importante agora é a rede social e a televisão não tem relevo. Eu vou tentar demonstrar que isso não é verdadeiro. Mas, efetivamente, o nosso engajamento com as diferentes mídias, ele não é a mesma coisa. Então, eu me lembro, quando eu era muito moleque, a minha avó ouvia novela no rádio, e isso durava 30 minutos, enquanto ela estava desenvolvendo uma atividade qualquer, lavar roupa, enfim, coisas da casa, bem próprias das mulheres da época. Bom, as famílias assistiam pelo rádio o jornal. Quanto dura um jornal? Uma hora, uma hora e meia? Então, havia limitações de tempo no sentido do uso do meio de comunicação de massa. Com relação às redes sociais, a rigor, elas foram tomando conta de nossas vidas. E, portanto, o tempo em que nós nos mobilizamos para acessar essas redes é muitíssimo grande. E eu diria até que um conjunto muito significativo de pessoas já acorda com o celular na mão, até porque ele é multifunção, uma série de espectador, enfim, uma série de outras possibilidades, e vai dormir com ele. Então, há, de fato, um engajamento muito significativo de todos nós na contemporaneidade com as redes sociais, em particular, após a invenção, ou a proliferação, ou as melhorias tecnológicas produzidas pelos dispositivos móveis. E, portanto, o nosso engajamento é bastante significativo. E essa mudança de quantidade faz diferença do ponto de vista da qualidade, como já está previsto, de certa forma, no pensamento dialético. A partir dessas considerações, eu volto, então, para a questão da atividade política, e me parece que uma cena é muito ilustrativa sobre essa questão. E eu me refiro, especialmente, aos debates feitos em televisão, ou em outros meios até, alguma coisa tem sido transmitida por YouTube, daí por diante, mas me refiro aos debates que estão se realizando nesse momento com relação à disputa eleitoral para a Prefeitura do município de São Paulo. O que é a de curioso e uma modificação muito significativa produzida pelo meio técnico, vamos dizer assim, o fato é que os candidatos não necessariamente se preparam mais, ou pelo menos não se preparam apenas para a disputa de ideias no momento do debate. A rigor, a maior preparação e, muito provavelmente, o maior planejamento feito pelos candidatos é que tipo de recorte eles poderão fazer a partir desses debates, que têm longa duração, recortes curtos, de um modo geral de um minuto, e que permitam fazer veiculação em rede social. E, portanto, é muito interessante, porque o teatro político se desenvolve de outra forma. Não se trata exatamente de uma disputa, no sentido, vamos dizer assim, épico de um candidato contra o outro, mas da lacração que, eventualmente, um candidato consiga fazer com relação a outro ou outros tantos, e, a partir disso, gerar um fato notável que pode ser distribuído em rede social, e que, por força de ser uma atividade, uma ação, vamos dizer assim, bastante expressiva do ponto de vista da disputa, acaba alcançando um alcance, acaba tendo um alcance muito grande quando se trata da distribuição das publicações em rede social, e isso diz respeito, no fundamental, a todas elas. Isso permite dizer, portanto, que há uma relação entre um meio como a televisão e as redes sociais que é de retroalimentação. O candidato está no debate, faz um recorde e joga um rede social. No próximo debate, ele pode ser questionado por aquele recorde que ele fez. Então, há uma espécie de relação orgânica entre esses meios, entendido, no entanto, que me parece que, do ponto de vista de alcance, as redes sociais estão tendo uma certa proeminência sobre a TV, e isso é muito curioso. Há publicações de candidatos, aqui mesmo, na cidade de São Paulo, na disputa para a prefeitura, que têm um alcance maior, ou seja, têm mais visualizações do que foram aqueles que, de alguma maneira, assistiram a um debate em todo ou em parte. Então, dá para entender que, enfim, por meio de rede social, acaba se chegando a mais eleitores, e isso, obviamente, é muito importante para fins da disputa política. O fato, no entanto, de que é preciso, de alguma forma, apresentar ao eleitorado algum tipo de mínimo de programação, de planejamento, para o que seria o mandato do eleito, dos que disputam a eleição, exige também um certo exercício de comunicação, que, a meu juiz, se faz da seguinte forma. Obviamente, toda a campanha tem lá suas plataformas, suas questões mais importantes, tem o que alguns chamariam de ideias-força, e não é fácil falar de uma ideia complexa em um minuto. E, portanto, o que acaba havendo é o seguinte, é quase que uma indução àquilo que seria a plataforma fundamental, ou as plataformas fundamentais da campanha. Eu acho que tem, se percebe isso muito claramente, quando a gente pega candidatos, por exemplo, mais conservadora, e que falam, fundamentalmente, ou fazem campanha, fundamentalmente, em cima da ideia da defesa da família tradicional. Explicar o que é uma família tradicional, e fazer a sua defesa com relação a tudo quanto já houve de modificação nos hábitos sociais relacionados à família, tomaria um tempo importante e precisa ter algum tipo, uma natureza de articulação. Ou seja, não é uma ideia, a defesa da família tradicional. É claro que ela tem uma ideia sintética, é aquela constituída entre homem e mulher, tudo mais uma família tradicional. Mas pode haver interlocuções, com vínculo de casamento ou não, só para a simples relação, vamos dizer assim, marital, compor uma família tradicional ou não. E quando os casais têm filhos e oriundos de outros casamentos, enfim, isso, de alguma forma, poderia dar algum tipo de complexidade, e essa complexidade não se esgota ali, não se dá aquele homem. E, portanto, o mais comum é que a ideia, ainda que haja sempre como pano de fundo, esse pano de fundo vai sendo composto, tecido, a partir de informações fragmentares. Então, por exemplo, quem é a favor da... Uma maneira de dizer que se é a favor da família tradicional é colocar em questão o tema da drogadição, porque as famílias desestruturadas, segundo muitos dizem, e o que não corresponde à verdade, necessariamente, mas, enfim, as famílias desestruturadas produzem drogaditos. Então, quem defende a família estruturada, a família tradicional, é contra a drogadição, e tem uma plataforma conservadora para tratar desse tema. Questões, por exemplo, de gênero, enfim, ideologia de gênero, evidentemente, esse tipo de questão é apresentada como a antinomia do que seria a família tradicional. Transsexualidade, enfim, para esse ponto de vista, é uma aberração e é vendido assim, ou seja, vai se fazendo um cardápio de ideias que, de alguma forma, compõem uma ideia à força e que é o mote da campanha, ela estrutura a campanha nessa condição nova que é a sua veiculação por meio de rede social. Além disso, o candidato e a candidata precisam ter uma concepção estética no sentido próprio de como se conduzir na atividade política para ter, de fato, uma repercussão significativa em rede social, em particular, porque esse meio é instantâneo. Então, impropriedades em determinadas condições podem gerar um impacto muito grande se forem registradas por vídeo, por exemplo. Tem um caso aqui famoso de uma risada de um ex-BBB quando ali da assistência à população do Rio Grande do Sul ou Força da Enchete e que ele rendeu um enorme prejuízo do ponto de vista de seguidores em suas redes sociais. É uma risada. Ela é interpretada, ela é manipulada de certa forma no sentido de ser muito tratada, passa pela mão de muitas pessoas. então é preciso ter uma concepção diria quase que cênica armada o tempo todo para evitar qualquer tipo de armadilha que se possa produzir à medida que o conteúdo vai ser distribuído por meio de rede social. Outra coisa fundamental me parece é que o candidato tem um estilo, ou seja, ele tem uma determinada qualidade de pegada, ele é reconhecido de uma maneira específica e aqui enfim ou porque é muito agressivo ou porque é muito incisivo ou porque enfim é violento mas de um modo geral ele tem que ter uma qualidade do ponto de vista de estilo afirmativa ele tem que jogar quase que num terreno de preto e branco sem matizes. A pessoa tem que falar de uma convicção para fim de rede social que não tem nenhum tipo de graduação. Eu sou contra tal coisa? Sou absolutamente contra. Não tem como matizar isso porque como a comunicação é muito rápida a tentativa de criar matizes na verdade acabam confundindo aqueles que são os receptores da mensagem e em particular os leitores. Então e veja nesse estilo é importante considerar que esse afirmativo tem que buscar criar uma condição diria assim fora do habitual que permita a veiculação porque os algoritmos eles definem o alcance da publicação ou seja o tipo de circulação que elas vão ter em função de movimentar afetos muito significativos. Se ela for uma mensagem fria um professor falando de um tema que no século XVII foi tratado de uma forma e que agora mais contemporaneamente foi recuperado para fim de compor um conceito blá 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 não ter menor interesse para fim de um ambiente social e muito mais importante falar de outras coisas e ser incisivo em falar nisso e ter em conta que se trata no essencial digo na perspectiva do candidato de movimentar a fé sem o que o meio não funciona adequadamente por força da sua própria configuração. bem feito esse caminho eu quero voltar então para o Walter Benjamin no sentido de talvez corroborar a ideia dele não que ele precise disso obviamente de que de fato no final das contas quem se sabe melhor numa disputa em que interfere intervém o meio de comunicação de massa é no essencial aquele que sabe usar aquele meio e a gente tem um exemplo que é uma eleição feita já com base nessa plataforma nova que são as redes sociais mas feita integralmente com base nela que é o caso do Bolsonaro em 2018 que soube usar muitíssimo bem redes sociais e a Igor soube inclusive compor as diferentes redes de forma a atingir um público cada vez maior e o que é mais importante talvez do que só o público tem que ser conjugado com o público com o fato de que essa rede ampla é uma rede ampla dos mesmos e portanto ela fecha cria uma bolha em que a própria realidade passa a ser o que se afirma dentro deste contexto o que está fora o que vem de fora não tem a credibilidade que tem quando alguém que está dentro desse arranjo de seguidores de um determinado líder de uma determinada liderança de uma certa visão política quando alguém desse campo diz tanto é assim existe o que alguns chamam de mediosfera evolucionalista e ela se refere àquilo que seriam as mídias tradicionais como coisa tipo o globo lixo no sentido dizer que o que vem de lá a rigor só pode ser alguma coisa viesada então tem mais êxito aparentemente quem usa melhor no meio disse o exemplo de Bolsonaro e na disputa de São Paulo que é essa que eu estou de alguma forma usando como pano de fundo para organizar esse pensamento isso continua sendo verdadeiro e talvez mais verdadeiro ainda razão pela qual existe uma evolução significativa do ponto de vista de intenção de votos do candidato Pablo Marçal que é criado no ambiente das redes sociais ele se estabeleceu nesse ambiente portanto usa como maestria esse meio e é um dos que mais se preocupam em produzir na verdade cortes com relação para distribuir em rede social e literalmente falando se desinteressa do debate e se desinteressa quando entrevistado diga-se de passagem os políticos tendem a falar em resposta ao que se pergunta eles aquilo que eles bem entendem mas de um modo geral os que são mais tradicionais procuram manter algum tipo de relação entre uma coisa e outra pergunta e resposta o Marçal objetivamente falando ele aproveita toda a indagação como oportunidade para dizer exatamente aquilo que ele quer dizer independentemente inclusive da pergunta enfim sabe muitíssimo bem como usar este meio e talvez para a gente não absolutizar essa ideia o que significa dizer que ele captura uma extração do eleitorado que é existente não é que ele está de alguma forma gerando eleitor a partir da sua atuação em rede social criando convencimento não isso até acontece nas margens nas franjas desse segmento mas o fato objetivo é que essas pessoas existem e também elas operam de modo binário elas querem convicções absolutas razão pela qual um candidato como o Marçal como disse tem chances reais e importantes de ter algum tipo de êxito na disputa eleitoral ele é tão bem configurado para essa disputa que a rigor coloca em questão de certa forma a liderança de Bolsonaro sobre o eleitoral de extrema direita e não seria absurdo pensar que ele tenta se qualificar para uma disputa presidencial em 2026 disputa da qual ele já tentou participar então enfim vamos prestar atenção se a gente imaginar do ponto de vista evolutivo a gente chegou a um novo patamar da interferência das mídias de massa na atividade política na comunicação e no marketing político isso trará muito provavelmente consequências a não ser que os candidatos que tenham algum tipo de projeto em sentido estrito político aprimorem o modo como se vale como usam as redes sociais sociais as as Obrigado.